Salve guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiros Sobre Rodas Mano, debaixo de chuva, plenas 5 horas da tarde, mano, cê é louco, 5 e meia, 5 e meia Mano, eu tô indo ali encontrar com um cabra retardo, mano Ele é de lá de Viçosa, aí ele tá aqui em Maceió agora, ele foi na casa de um amigo dele aí Amigo de Motoka, amigo Sobre Duas Rodas E tem um outro mano que chegou de Piaçabu Sul, aí eles fizeram um encontro ali no Clima Bom Aí tô indo pra lá, né, conhecer essas figuras Então, vamos lá, solta a vinheta e acompanha o vídeo É guerreiros, debaixo de chuva, vou encontrar aqui com o cabra retardo O grande Carlos, o Motoka Viçosa, ele tá na casa do grande Ranulfo, também é motovlog, é daqui de Maceió E chegou um cabra aí que é de Piaçabu Sul, o Jair Eu não conheço, vou ter o prazer de conhecer ele hoje Estou aqui a destino da casa do Ranulfo O Carlos, o Motoka Viçosa, me deixou a localização Vou lá fazer esse encontro com esses cabra Tenho um dedinho de prosa, como diz o Carlos E a gente conversar um pouco, né, de motovlog, se conhecer, fazer aquela irmandade, a família Sobre Duas Rodas Mas, vamos se ajeitando aí, né Mano, choveu bastante, hein Agora que deu uma estiada Mas onde eu moro Mano, tá chovendo a besta Chove lá, viu Vamos lá Acho que o grande Ranulfo Ele mora Já depois daqui do Osmã, mano Vamos lá se encontrar com esses homens, né E aí, Michel Cadê você, Michel? Quem não veio daí de Arapiraca com o Carlos? Era só um pulinho daí pra cá É, mano Quem sabe a gente também não se encontre, hein Mano, muito barro, mano Muito barro Mano, esse... É... Vamos lá Um pouco mais à frente Mas, se eu não me engano, aqui é Parque das Américas Tô até esquecido o nome desse bairro aqui Dentro do Clima Bom, mano É uma ruazinha aqui, já próxima, hein Deixa eu ampliar aqui Chegar tocando a buzina E dando acelerada Deixa eu ir daqui por essa rua Pra essa próxima Será se a moto De um dos cabras tá do lado de fora Deve tá, né Pelo menos a motoca do Ranulfo Vamos dar uma ligadinha Pra esses cabras Vou dar uma ligadinha Pronto, meus amigos Acabei de chegar aqui na casa de Ranulfo Mano Já encontrando aqui um cabra retardo aqui, ó O Jário da Faze 150 Mano, vocês precisam ver o outro cabra Que tá fazendo café pra gente ali, ó Aquele cabra retardo ali, ó Ô, chega É o Carlos de Viçosa Motoca Viçosa na área Vamos invadir no canal Terreiro sobre rodas, ó Aproveita Chega aqui, ó Toma um cafezinho Filé, viu Agora Agora Teve uma reclamação a fazer, viu Teve uns cabra Um tal de Tiago aí Que teve medo de chuva Aí eu tô fazendo vídeo de Maceió Aqui, ó Andando aqui no trânsito Olha eu tô fazendo Medo da chuva Botou o Queiro Raio Chega todo molhado que nem eu Aí Prazer imenso Prazer imenso Deus abençoe vocês aí E tamo junto, ó Comenta no canal do cara Ajuda o cara a divulgar aí Isso aí Já chega comentando Deixa aquele like Like merecido Viu galera Porque aqui só tem família Aqui nosso amigo Ranufo Ranufo Tocou a linda presa Então o grande Ranufo é daqui de Maceió E nunca tinha visto essa peça rara Mas tem um vídeo dele aí Que ele quase me filma, tá ligado Eu vou atrás dele, mas O homem tava no pé Olha, retalho Trabalha com o aplicativo conosco aí O grande iFood E ó O Jair já fez aqui Pra dar um salve pra nós E Jair Salve, salve Daquele modelo Tamo junto diretamente Aracaju Pro Brasil e o mundo Show de beleza É rapaziada Como vocês viram aí no vídeo Eu vim fazer aqui Uma visita Ao Carlos Prestigiar, né Que o cara veio aqui em Maceió Ele veio Pra casa de Ranufo E como o Jairon Também veio E pra prestigiar também A visita, né Então Eu tive que comparecer E dar aquele salve pra eles, né Conhecer aqui a família Motovlog A grande família De estrada E quem sabe lá fazer aquela parte Daquelas viagens que eles têm Passear pelo porto do Alagoas Conhecer o grande Nordeste E quem sabe lá também, né Sair pra outros estados aí E fora do Nordeste Foi uma grande satisfação aí E a família Só cresce, mano A família aqui Só cresce Sobre duas rodas É... Vamos encerrar por aqui Nosso canal E olha só Grande satisfação Conhecer aqui O amigo Jairo Daquele modelo Diretamente em Aracaju Pro Brasil e o mundo Ranufo Valeu, meu irmão Um abraço E o grande Motovca Viçosa Eu que fico feliz demais De conhecer essa presença aqui De Maceió Alagoas Aqui representa, viu O estado de Alagoas Ó Será? Show, viu O cara é 10, viu Só conhecendo pessoalmente Pra você ver quem é a pessoa Pense no cara 10, viu Prazer foi meu Cabra sem vergonha Que é isso Será que você tá falando a verdade? Eu tô falando a verdade Eu tô falando a verdade Aí o cabra retado Viçosa A gente quando conversa com as pessoas Quando interage pessoalmente A gente realmente Cara, meu café fez 10 E entrega do iFood Homem E ele vem fazer entrega do iFood Não tem foi nenhuma Homem Isso Valeu, valeu, rapaziada Falou, pessoal Ei, se inscreve no canal do cara Se inscreve, se inscreve Não é só assistir Comenta também E olha só Na descrição Vai estar a indicação Do canal dos três, viu Então vai lá Se não é inscrito Já se inscreve Se não se inscreve Eu vou puxar na perna De noite Quando tiver domingo Tchau, até a próxima Tchau, tchau